Junta todo mundo, ninguém fica de fora Junta todo mundo, junta todo mundo Ninguém fica de fora, essa vitória é nossa Junta todo mundo, ninguém fica de fora Junta todo mundo, junta todo mundo É de suma importância a união de dois grandes líderes políticos Os verdadeiros líderes políticos de Coroatá A união vai trazer mais desenvolvimento, mais trabalho, mais saúde E é uma nova jornada que estamos escrevendo para o nosso município Hoje aconteceu o dia histórico de Coroatá Com a união de duas famílias pensando no bem de Coroatá Luiz Damauvelá e Ricardo Moura estão prontos para escrever novos capítulos para Coroatá Através de Ariana Damauvelá e de Tatiana Moura Fico muito feliz de poder ver uma grande reunião de pessoas De maneira espontânea vindo aqui para a XGA A grande celebração, o grande símbolo da mudança Que é a união do Grupo Amorvelá e Moura E a alegria é isso aqui O sorriso, a energia Você não sabe como isso me encanta Como isso me faz acreditar na nossa terra, na nossa gente Aqui é a vitória O povo de Coroatá passa a alimentar uma expectativa de vitória Eu não tenho dúvida que mais uma vez Coroatá seguirá no caminho da paz No caminho do progresso No caminho do amor Vem pra cá É o melhor pra Coroatá No caminho do progresso Não tenho dúvida que mais uma vez A vida é o melhor pra cá No caminho do progresso No caminho do progresso No caminho do progresso Obrigado.